A despeito de ter feito uma péssima escolha indo morar em Sodoma, Ló demonstrou um comportamento piedoso. Por exemplo, ele praticou boa hospitalidade. Imagino que isto deve ter aprendido de seu tio Abraão. Ló preparou uma bondosa recepção aos dois visitantes celestiais, mesmo não tendo informação que eram celestiais, no início pelo menos. Ele defendeu corajosamente os visitantes da maldade dos sodomitas. Em contraste com esse comportamento piedoso, bondoso, correto de Ló, os moradores de Sodoma demonstraram uma postura totalmente diferente. Por exemplo, um comportamento vergonhoso. Eles disseram a Ló, traga esses homens para fora, para que abusemos deles. Eles tiveram uma postura imoral. Os habitantes de Sodoma estavam muito mais preocupados com seus apetites sexuais depravados do que com as boas maneiras com os visitantes. Além do mais, eles tiveram um comportamento violento. Não respeitaram a privacidade da casa de Ló e a sua família. Invadiram violentamente a sua residência. Finalmente, Deus fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. As chamas que consumiram as cidades da planície derramaram a sua luz de advertência, mesmo para nós, nos tempos em que nós vivemos. É nos ensinada a lição terrível e solene de que, ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite, além do qual as pessoas não podem ir no pecado. Quando é atingido esse limite, os oferecimentos de misericórdia são retirados e, então, se inicia o ministério do juízo. Por isso, lembremos, cada ato da vida, por pequeno que seja, tem a sua influência para o bem ou para o mal. A fidelidade ou a negligência naquilo que, aparentemente, são os menores deveres pode abrir a porta para as mais ricas bênçãos da vida ou para as suas maiores calamidades. São as pequenas coisas que provam o caráter. São os atos despretenciosos de abnegação diária, praticados com um coração prazenteiro, voluntário, que Deus aprova. Pense nisso com carinho. Ótimo dia pra você!